Música Atras, Mia, atras Atras, Mia, atras 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 Atras, Mia, atras Atras, pa Atras, pa Ayo, dijunimu, sige, set down, ditutup bus Atras,paragus Atras Atras Tomas Atras 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 Ai, que churro! É isso aí! É isso aí, mano! Você tem que ir na sala? A barra, a barra eu vou 04. A barra, Она vai lá? Não! Não, não! Pode dar uma olauf不好意思 depois que é. A gente vai ter uma calma, a gente vai ter um dia. A gente vai ter uma calma, a gente vai ter uma calma, a gente vai ter uma calma. A gente vai ter uma calma. A gente vai ter uma calma, a gente vai ter uma calma. A gente vai ter uma calma. A gente vai ter uma calma.